Olá, futuro universitário, seja bem-vindo a mais uma aula do Projeto do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria Estadual de Educação. Esse é o cursinho preparatório para o Pais UEMA e ENEM. Meu nome é Lise Adriane e o material dessa aula você pode acompanhar pelo link. Na aula de hoje vamos aprender sobre operações argumentativas. Nas aulas anteriores nós temos falado sobre o processo de coesão. Esse processo corresponde à quarta competência do ENEM e ele se refere ao que nós chamamos como conectores intrafrásicos e extrafrásicos, ou seja, conexões que você pode fazer fora dos parágrafos e internamente, ou seja, dentro dos parágrafos. Entendam que o processo de coesão não é só feito meramente pela colocação desses coesivos, mas também pelo processo de progressão textual, ou seja, qual é a medida, qual é o volume de operações que você faz para que esse texto cresça, para que esse texto progrida. Também é analisado nessa competência o fato de você não repetir as informações e não ficar só dizendo várias coisas como se fosse a mesma coisa. Existem muitas redações que o aluno não coloca justificativa, que é o processo de embasamento do argumento, e ele coloca só muda com outras palavras, sendo que esse argumento não cresce. Tudo isso são problemas relacionados à colocação de conexões interfrásicas e de extrafrásicas. Uma coisa também super interessante de falar a respeito da coesão é sobre a coesão referencial e a coesão chamada de progressiva. A coesão referencial, como o próprio nome já diz, se refere à referência, ao processo de retomada, ou seja, aquilo que eu disse precisa ser retomado, olha só, não repetido, mas retomado a fim de que outras informações possam ganhar espaço e assim o meu argumento se transformar em um argumento consistente e potente. A outra coesão é chamada de coesão progressiva, que tem a ver com o meu processo de crescimento. Então, na medida em que eu seleciono operações argumentativas, eu posso conferir ao meu argumento a evolução ou simplesmente a estagnação dele. Eu vejo muitas redações com um excelente vocabulário, mas que na verdade elas nada querem dizer, porque elas não evoluem em seu argumento e elas ficam o que a gente chama de dando voltas. É como se o seu argumento ficasse um argumento circuito, circular, porque ele não vai nem para frente e nem para trás. Tome muito cuidado com isso e preste atenção nas estratégias, nas informações, no seu planejamento, a fim de que você faça um argumento bem melhor. E aí, essa operação argumentativa, que é uma operação argumentativa e coesiva, ela pode trazer sentidos para a sua redação. Um outro aspecto também é que todas as vezes que você estiver analisando o seu tema, essa é uma dica para que você também não erre o processo de coesão referencial. É você já levantar ali sinônimos daquelas palavras. Por exemplo, se o tema do ano passado foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade, do trabalho de cuidado feito pela mulher no Brasil, você já puxa uma setinha e já vai ali traçando significações para desafios, invisibilidade, enfrentamento, trabalho de cuidados. Por quê? No momento em que você constrói as suas frases iniciais de cada parágrafo, que a gente chama de frases de apresentação, você não precisa repetir, lembra? Você está fazendo a operação de retomada e não de repetição. E isso também é contado lá no Enem. A gente também precisa entender as semânticas, ou seja, os significados que estão por detrás de cada uma dessas operações coesivas, a saber finalidade, causa, consequência, concessão, conclusão, prioridade, adversidade, contiguidade. É interessante falar para vocês que contigo tem a ver com o aspecto de entrelaçamento. Então, contiguidade também pode ser relacionada à palavra remissivo. Olha a palavra da retomada, né? Então, entenda que a sua operação argumentativa precisa ter valores contíguos e remissivos. Ao mesmo tempo em que você retoma, você progride, né? Você vai para frente. Por meio de advérbios, conjunções e locuções conjuntivas. Antigamente, o Enem cobrava exclusivamente conjunções coesivas adverbiais, conjunções adverbiais. E aí, hoje não. Hoje ele transforma isso em operação argumentativa, porque você pode utilizar outras classes sintáticas e morfológicas, como, por exemplo, advérbios, conjunções. Você pode construir uma locução e isso também funcionar claramente como uma coesão, sem nenhum problema, tá? Falei nas aulas anteriores a respeito do Em Primeira Análise, Em Primeiro Plano, primordialmente. Tinha uma palavra que era chamada imprimazia. E aí, muita gente, certa vez, ficou na dúvida se utilizaria essa palavra. Imprimazia e primordialmente, sendo que elas eram advérbios, né? E aí, o mais importante é, não é a classe, mas é a relação semântica. O que eu quero demonstrar ali? Se eu utilizo imprimazia, em primeiro plano, primordialmente, principuamente, que é o outro advérbio também, isso dá uma ideia de prioridade. Mas será que naquele parágrafo eu desejo traçar uma semântica de prioridade? Ou é de continuidade? E é por isso que agora a gente sofreu algumas mudanças em relação à colocação disso. Aqui a gente tem um esquema bem interessante para você observar quais são os espaços, geograficamente, dos operadores argumentativos. Você está vendo que tem operadores em cada parte da microestrutura já aprendida nas aulas anteriores. Na introdução, nós temos um operador que liga a ambientação, a contextualização. Temos um operador que liga da contextualização para a tese. Nós temos um operador que liga a introdução para o desenvolvimento 1 e que inicia esse parágrafo, né? Nós temos aqui um operador que liga a frase inicial do parágrafo ao seu processo de justificativa. Depois, nós temos operadores relacionados à colocação de legitimação. Temos operadores ligados às consequências. Na conclusão, nós temos um operador de conclusão e operadores que ligam ali os elementos por meio de, a fim de que, para isso, por meio e etc. E aí a gente tem aqui algumas sugestões para vocês desses operadores argumentativos. No desenvolvimento 1, a gente sugere que vocês utilizem diante desse cenário ou diante desse contexto, uma dica, utilizem diante desse cenário de análise, diante desse contexto analítico. Por quê? Porque se você coloca só diante desse cenário, a pergunta que o examinador pode te fazer é que cenário ou que contexto? E aí você utiliza sob esse viés analítico pertinente a essa análise, vocês também poderão colocar, conforme essa análise, baseando-se nessa... Olha como não é uma conjunção, mas é uma locução formada ali por vários vocábulos e que funcionam muito bem, perfeitamente, como um operador argumentativo. Olha no desenvolvimento 2, há demais, além disso, aqui cabe o em segunda análise. Olha que interessante. Não é tão legal, não é que seja errado, até porque tem redação Nota Mil que tirou Mil no ano passado utilizando em primeira análise, mas em segunda análise ele fica mais encorpado aqui, porque se pressupõe que você já fez uma outra análise. Olha a ideia. Então, não coloquem operadores por colocar, pensem nas relações semânticas. Lembra isso? Mais do que relação gramatical, sintática ou morfológica, é interessante que aquilo tenha sentido dentro do seu texto, tá? Uma observação que vai aparecer aqui no quadro, mas que para vocês já não é tão interessante assim, é contra a palavra Outro Sim. Existem redações do Enem que ainda utilizam Outro Sim, mas ele não é o mais indicado. Por quê? Porque o Outro Sim, ele é uma palavra muito culta, da mesma forma a palavra destarte, para a conclusão. Ela é muito culta, então o que eles pensam? Às vezes o aluno usa uma palavra tão difícil, mas ele erra palavras muito básicas. Então, o Enem opta pela objetividade, pela simplicidade. E olha que genial. É você utilizar a sofisticação de maneira simples. Parece um contrassenso, né? Você utilizar sofisticado e simplicidade. Parece que são duas áreas que não combinam. Mas no momento em que você opta pela simplicidade e não, ó, não é simplório, tá? É simples, é acessível. Algo que você pode ali utilizar de maneira clara. É isso que o Enem quer de você. Então, faça isso. E na conclusão nós temos, portanto, dessa forma, por conseguinte, logo, sendo que o por seguinte também é uma operação argumentativa muito interessante para as consequências, para iniciar as consequências. E aí, a gente também tem outras relações semânticas diversas que vocês poderão colocar aí dentro da concepção de vocês. Relações relacionadas à conformidade, por exemplo, conforme, de acordo com, segundo, no momento que vocês forem utilizar o legitimador. Então, conforme fulano de tal, de acordo no pensamento, segundo, né? Poderão colocar isso. Explicação, vários, né? Não precisa utilizar só o porquê você tem visto que, na medida em que. Interessante o na medida em que. Porque existem duas expressões, duas conjunções que são muito parecidas. A medida que e na medida em que. Na medida em que, com N, dá uma ideia de explicação. Então, por exemplo, o Brasil avança na medida em que preserva a sua natureza. Tudo bem? Isso tem uma ideia. Se você utilizar a medida, isso dá uma ideia de proporcionalidade. A medida que eu gasto dinheiro, eu vou ficando mais pobre. Então, isso é proporção. Então, tomem cuidado, tá? Se quiser utilizar no sentido de explicação, é na medida em que. Enumeração, em segundo plano, além disso, tá certo? Poderão colocar isso. E oposição, entretanto, porém, contudo. Prioridade e relevância, principalmente, sobretudo. Olha que interessante. Sobretudo. Finalidade. Afim de, separado. Porque o afim junto, ele é a ideia de afinidade. Não vai confundir isso, tá? Afim de, com o intuito de, com o objetivo de. Tá certo? Com vistas a, também pode colocar isso. Concessão. Embora, mesmo que, apesar de, tá certo? Olha outros conectivos interparágrafos. Ou seja, os que aparecem ali entre o parágrafo da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Olha só. Diante desse cenário, diante desse contexto. Desenvolvimento 2. Ademais, em segunda análise. Conclusão. Portanto, logo, em síntese, em suma, que também pode aparecer, tá? Lá na conclusão. Evitar, em primeira análise ou em primeiro plano, como nós falamos. A priori. Olha, utilizavam muito isso, né? A priori e a posteriori, que são expressões latinas. Não precisa mais, porque eles não são considerados operadores argumentativos de sequência. Eles são de prioridade. E o que vale ali no desenvolvimento 1, são operadores sequenciais, tá? Operadores de conclusão, quando não vai concluir a ideia. Olha só. Lá na introdução, nós vamos concluir uma ideia, né? Por exemplo, lá no fim da contextualização para a tese. E o aluno coloca logo no primeiro parágrafo, portanto. Tomem cuidado com isso. Deixem o portanto, que é por excelência, um elemento conclusivo para o último parágrafo, ok? Evitar também onde, eu percebo muito que vários alunos cometem a errônea, a errônea utilização de onde. Onde, vocês só vão colocar, tá bom? É, quando eles se referir a um lugar. Olha esse exemplo aqui, ó. Fomenta relações parentais instáveis. Onde a criança, não é onde aqui, tá? Esse onde não está fazendo referência anterior, não está fazendo uma remissão a um contexto de localidade. Então, só utilize onde nesse seguinte exemplo. O Brasil, onde... Tá, 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 porque Brasil é uma localidade. Nesse caso aqui, troque por nas quais. Olha como fica. Fomenta relações parentais instáveis, nas quais a criança sofre as maiores consequências. Eu também gostaria de chamar atenção para um aspecto quanto à palavra mesmo. Então, às vezes, muita gente utiliza o mesmo ou a mesma para fazer referência ao que disse anteriormente. Por exemplo, o Brasil apresenta uma das maiores economias do mundo. O mesmo investe em seu setor agropecuário. Esse o mesmo não é definitivamente um elemento coesivo. Até parece bonito e formal, né? Mas ele não é um elemento coesivo. Tome cuidado com isso. Mesmo você vai utilizar em relações como? Relações concessivas. Mesmo que não chova, vou ao shopping. Ou ainda, ele mesmo fez o trabalho. Tá certo? Ou ainda, mesmo o ideal. Mas, mesmo para fazer a referência ao que você disse anteriormente, isso não deve acontecer. Aqui a gente traz para vocês uma porção de conectivos que vocês poderão colocar nas redações. De adição, além disso, ademais. Lembrando que o outro sim está aqui, mas deve ser evitado na hora da redação, tá? Por iguais razões, além desse fator, bem como se tiver internamente, né? Oposição, não obstante, entretanto, mas, no entanto, porém, ao contrário, diferentemente, por outro lado. Que, inclusive, o por outro lado pode ser um operador argumentativo de início do D2. Afirmação ou igualdade, de igual forma, do mesmo modo, que, nesse sentido, semelhantemente. Explosão, somente, sequer, senão, exceto. Olha esse verbo para exceto. Excetuando-se, vocês também poderão colocar. Enumeração, isso se tiver enumeração, tá? Não para iniciar os parágrafos de desenvolvimento. Em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio, a priori, já falamos que ele deve ser evitado aqui. Em segunda análise, outra de explicação, como se nota. Coloquei lá um legitimador. Como se nota, isto é, por exemplo, a saber, quando eu estou... O a saber dá para eu substituir por por exemplo. Então, eu quero colocar, são visíveis desafios quanto à preservação do meio ambiente. A saber, é como se eu dissesse como, por exemplo, é a mesma coisa, tá? Outras relações semânticas pertinentes. Continuação, conclusão ou finalidade, semelhança e comparação, conformidade, prioridade ou relevância e concessão. Olha o mesmo, como eu falei para vocês, né? Então, tomem muito cuidado em relação a isso. E agora, a gente traz aqui, para finalizar, esses espaços que estão aqui ociosos, para a gente colocar operadores argumentativos e eles, obviamente, fazerem sentido. Olha só. Desenvolvimento 1. A gente pode colocar pertinente a essa análise, ó, sobre essa análise, sob esse viés analítico, o significativo entrave que causa a desvalorização desse segmento da sociedade, advém da inobservância da educação quanto à pluralidade identitária da nação. Frase inicial, né? Apresentei o que eu vou dizer. Bem aqui, eu posso claramente colocar, nesse sentido, a lei de diretrizes e bases, ao instituir a base nacional comum curricular, determina o conteúdo e as prescrições que será estudado nas instituições de ensino brasileiro, bem como o objetivo é promover a inclusão e o respeito por meio do ato de lecionar. Lecionar o quê? Essa educação. Direcionar essa disciplina, tá? Sendo e fazendo a volta. Aí, eu posso colocar uma outra coisa. No entanto, essa legislação é falha, tudo bem? Ou então, falha em seu modelo atual, em cumprir seus princípios no que tange a esses grupos tradicionais. O currículo tradicional, por sua vez, aborda superficialmente essas comunidades, apresentando materiais escritos que se limitam a tratar de indígenas e de quilombolas. Frase final, por isso, observa-se, nota-se, que essa distorção leva a um processo de alienação frente à diversidade cultural brasileira. Ou seja, eu utilizo elementos dependendo do que está antes. Por isso que, às vezes, o aluno quer decorar poesivos e ele acaba não tendo tanto sucesso assim. Então, perceba pela fluidez do seu texto quais são as melhores relações que vocês poderão colocar aí. Olha esse, eu posso colocar, além disso, como um operador aqui, argumentativo, de sequenciamento, as persistentes agressões à integridade territorial dos povos de tradição do país agravam o atual cenário. Eu posso, já coloquei nesse sentido lá em cima, né? Eu posso colocar, ó, nessa concepção, nessa via, posso colocar isso. É marcante na história nacional a afronta da expansão econômica diante das terras socialmente ocupadas. A década de 70, por exemplo, destaca-se pela diminuição das áreas indígenas. Olha essa justificativa. Em virtude da ampliação de fronteiras agrícolas em meio às demandas da Revolução Verde. Sobre isso, nesse aspecto, ou vale ressaltar, depende, a construção da ideia elétrica do Rio Xangu, ou eu posso até dizer assim, ó, Há exemplo disso, porque agora eu vou iniciar um exemplo, né? Olha que operação interessante. A construção da ideia elétrica do Rio Xangu foi responsável pela perda de moradia de ribeirinhos. Consequentemente, a continuidade desse processo reforça a subvalorização dessas organizações, na medida em que são paulatinamente privadas os locais para se desenvolver. Então, percebam como o processo argumentativo faz a tua argumentação crescer e ter ainda muito mais sentido ao seu argumento. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.